Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos. Hoje eu tô aqui pra fazer a resenha de um lançamento de 2022, o Aqua Alegoria Rosa Rosa Forte da Guerlain. Esse lançamento acabou não sendo tão comentado quanto deveria. Pelo menos, na minha opinião, ele merecia ser bem mais conhecido. Enfim, eu sou suspeita quando o assunto é a co-alegoria. Eu sempre comento aqui o quanto eu gosto dessa coleção. Bom, ele já tá sendo vendido no Brasil há algum tempo. Dá pra comprá-lo, por exemplo, na Sephora, na Beleza na Web e na Época Cosméticos. Aqui eu só vi o de 75 ml, porém ele também é comercializado no frasco de 125 ml. Vale ressaltar que a apresentação da linha Aqua Alegoria mudou um pouco ao longo do tempo. Atualmente, quase todos têm o rótulo branco. Só os dois perfumes Aqua Alegoria Forte, que são o Rosa Rosa Forte e o Mandarine Basilique Forte, têm o rótulo dourado e vêm na concentração de Parfum. Os demais perfumes da linha vêm na concentração de Toilette. O frasco Aqua Alegoria agora é recarregável. Ele é feito com pelo menos 15% de vidro reciclado e mais um detalhe. Toda a coleção conta com um refil de 200 ml. O Aqua Alegoria Rosa Rosa Forte é classificado como floral. E como o próprio nome diz, a rosa é a protagonista aqui. Logo na abertura, eu sinto uma rosa com contornos esverdeados e frescos. Ele tem na saída a leveza da água de rosas. Tem a groselha preta, que traz para a fragrância um certo frescor frutado. E traz também nuances verdes. E ele tem ainda um pouco de pimenta rosa. À medida em que esse perfume evolui, o que predomina é uma rosa mais intensa, mais frutada e mais adocicada. Além do aspecto frutado da groselha preta, que segue evidente, ele tem a suculência e o dulçor do pêssego. E tem também um leve toque de pera. Num segundo plano, eu sinto uma floralidade assabonetada. O rosa roça forte tem o toque limpo e a maciez do almíscar. Além dessa sensação floral aveludada, ele tem na base o dulçor e a cremosidade da baunilha, do benjoim e do sândalo. E ele tem também uma nuance amadeirada terrosa, que vem do patchouli, mas ela é bem sutil. O tom amadeirado cremoso do sândalo se sobressai mais. Em resumo, esse é um perfume super elegante, construído em torno da rosa. A princípio, ele tem mais frescor, ele é mais verde. E depois, com evolução, o rosa roça forte se torna um floral mais intenso, mais frutado, mais doce e cremoso. Lembrando que ele não é doce demais, nem enjoativo. Ele é bem confortável. Um ponto importante, ele é parecido com o aqua alegoria rosa roça ou de toilette. Numa rápida comparação, no rosa roça ou de toilette, o que predomina é uma rosa orvalhada e fresca. Ele tem um toque cítrico na saída e, de forma geral, ele é menos adocicado e cremoso. Por outro lado, esse lançamento tem uma rosa mais encorpada, ele é mais doce, mais cremoso e um pouco mais amadeirado, porém, ele mantém um certo frescor. Vale lembrar que nos dois, a maciez do almíscar e o acorde de groselha preta aparecem bastante, mas o rosa roça forte fica um pouco mais frutado em mim. O rosa roça forte tem uma boa performance. Ele fixa tranquilamente por 8 ou 9 horas na minha pele e, mesmo sem ser invasivo, ele projeta a ponto de me render elogios. Apesar da cremosidade e do dulçor, ele é versátil. Eu já usei esse perfume tanto no calor como em dias mais amenos e gostei, com uma ressalva. Num dia de muito calor, eu procuro não exagerar nas borrifadas. Algumas pessoas me perguntaram se ele é parecido com o Delina, da Parfums de Marli, e eu sinto, sim, uma certa semelhança, em especial com o Delina La Rosé, mas é bom deixar claro que um não substitui o outro, até porque o Delina La Rosé é mais fresco, mais aquático e menos doce. Eu adorei esse lançamento. Eu gostei muito da proposta mais intensa e, ao mesmo tempo, versátil e elegante. O rosa roça forte já se tornou um dos meus preferidos da coleção Aqua Alegoria. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se alguém tiver alguma sugestão, conta pra mim nos comentários que, na medida do possível, eu vou tentar atendê-la. E também não se esqueça de me seguir no Instagram pra saber em primeira mão tudo o que vai acontecer no canal. O meu Instagram é soraya__martins__ Um beijo enorme a todos e até o próximo vídeo. Um beijo enorme a todos e até o próximo vídeo.